Oi gente, tudo bem? Hoje é o nosso quarto vídeo da série O Que Tem Na Marmitinha. O assunto continua sendo introdução alimentar e hoje nós vamos falar sobre BLW. Meu nome é Giane Marcele, eu sou a mãe do Marcel e falo sobre alimentação saudável aqui no Instagram, Pafinhas de Bebê. Se você gosta desse assunto, curte, comenta, compartilha, avisa as amigas e vem com a gente. Quando você começa a estudar sobre introdução alimentar, hoje mais conhecida como alimentação complementar, você vai ver introdução alimentar tradicional, introdução alimentar participativa e BLW. A minha experiência com o Marcel foi com a introdução alimentar participativa. Por quê? Porque o Marcel, desde novinho, tem dificuldade de pegar a textura com as mãos. Então, não dava para eu continuar fazendo BLW e eu tive que passar para a introdução participativa e beleza, tudo bem. BLW. Não, não é BMW, é BLW e é um método de introdução alimentar que foi criado por uma agente de saúde britânica que defendia a oferta de alimentos em pedaços, tiras e bastões. Respeitar, permitir e confiar que o bebê coma sozinho com as mãos ou com os talheres quando ele tiver habilidade para isso. Não, o que eu ia falar agora? Assim como no método de introdução alimentar tradicional e participativo, o bebê precisa apresentar os sinais de prontidão para praticar o BLW, tá gente? Então, conversa com o seu pediatra, com a nutricionista, com a amiga, enfim, tire as dúvidas e peça ajuda. Um ponto que eu acho super importante é você estudar o método que você escolheu e observar o comportamento do bebê. Não quer dizer que o método deu certo na casa da Maria, que vai dar certo na casa do João e vice-versa. Lembre-se, gente, cada criança é única e é preciso respeitar isso. De novo eu vou falar, vocês não precisam se preocupar em preparar dois pratos, dois tipos de comida, a comida para casa e a comida para o bebê. A mesma comida da casa vai ser a comida do bebê, desde que vocês tenham um hábito saudável, né, é claro. E uma dica importante é o legume cozido no vapor. Você mantém o máximo de nutriente possível, ele tem uma textura ideal para o bebê pegar com a mãozinha e mastigar com a gengiva numa boa. Gente, qual é o tamanho ideal do palito, do pedaço para você oferecer para o bebê? Vou dar uma dica. Sempre um pouquinho maior que o pulso do bebê. Por quê? O bebê, ele pega o alimento com a mãozinha em formato de garrinha. Ele agarra assim e come o que sobrou da mãozinha dele e depois ele solta e vai atrás do próximo alimento que ele consiga segurar com a mãozinha dele. Então é muito comum que ele deixe os alimentos cair no chão, tá, gente? É normal. O comum nessa fase, gente, é o bebê mais brincar com a comida do que comer. Então ele vai pegar, ele vai passar no rosto, no cabelo, na roupa, cheirar, espremer, esmagar, deixar cair no chão. E tudo bem, faz parte do aprendizado do bebê, tá? Então tenha paciência, é um momento maravilhoso e aproveite essa fase com o seu bebê. Um ponto importante sobre o BLW. Em 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria reconheceu o método como um método de alimentação complementar. publicou uma atualização no guia de alimentação complementar com orientações e dicas lá pra quem quer saber um pouquinho mais, tá? Outro ponto importante é que depois que você escolheu o método, estuda, gente. Busca conhecimento, converse com o pediatra, converse com a nutricionista, com a amiga que já fez, que não fez. É fundamental que você chegue segura nessa fase. É uma fase linda, deliciosa, de descoberta, desafio, pro bebê e pra toda a família. Gente, eu vou indicar pra vocês dois livros sobre o BLW, de uma amiga querida, a Erika, onde ela retrata a experiência dela com as filhas, a Pituca e a Didi. A Erika também escreve sobre o método BLW aqui no Instagram, Mundo BLW. E também vou colocar aqui dois vídeos das meninas praticando o método. Tão tudo comendo, ó, batata normal, batata doce. Tão tudo comendo. Ainda vou dar uma becerradinha, que é o que a gente tá comendo todo mundo. Gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam aqui o canal da Paz e Filhos, ativem as notificações Pra vocês receberem o conteúdo em primeira mão E é isso, onde tem comida saudável, tem família feliz Um beijo, obrigada e até a próxima Tchau